Obrigado pelo carinho, gente! Atenção meninos, atenção meninas, vai começar agora a brincadeira de Tom e Jerry. É a hora do gato caçar o rato, o gato são os meninos, o rato são as meninas, e o queijo, o queijo, a garrafa de uísque. É o barão! É o barão! Vou falar para a morena, pra lorinha e pra pretinha. Ela vai sentando. Ela vai sentando. Abre a boquinha. Ela vai sentando. Ela vai sentando. Abre a boquinha. Batera Gravações É o Bairro É o Bairro Nordeste FM Nordeste FM Nordeste FM Tô na Nordeste FM Tô na Nordeste FM Nordeste FM 95,3 Rádio Suba AM Vou falar para a morena Pra Loury e Pra Fletir Bagotão 24 horas Com as mãos em cima No bailão É o Bairro Rapaz na Moral A Noral É o Bairro É o Bairro A Noral Abra o Bairro É o Bairro É o Bairro Obrigado.